Música Ele já foi considerado o rei das lives pela imprensa local e além disso também é consultor político e digital influencer. Eu estou falando de Fabiano Lobotti, que tem uma atuação muito forte aqui nas redes sociais com lives que chegam a 4, 5 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo e onde ele emite as suas opiniões políticas, sociais, contar alguns casos, etc. Conosco então aqui, Fabiano Lobotti, seja bem-vindo Fabiano e vai ser uma entrevista tranquila, uma entrevista bem solta onde ele conta um pouquinho também dessa sua vida profissional e algumas coisas da vida pessoal além de algumas ligações, por exemplo, políticas com o ex-prefeito Carlos Moreira com o atual presidente da Câmara, Lélio Spontes. Acompanhe com a gente aí. Música Fabiano Lobotti É nome próprio, é nome artístico, é o seu dono. De onde vem esse Lobotti, que é um nome interessante? Oi gente, tudo bem? Pela primeira vez aqui na Índice TV e quero dar um oi para todo mundo de João Levatti e região. Estamos juntos mais um ano, né? Fabiano Lobotti vem de Fabiano Lobo Trindade. Eu, mas a minha prima, que é uma lá no Espírito Santo, tínhamos que inventar um nome para nós colocarmos no meu e-mail e ela que inventou Fabiano Lobotti. Ela só tirou o T, ela só colocou o T, né, do Trindade. Fabiano Lobo Trindade. Aí ficou Fabiano Lobotti. Hoje eu tenho a coluna Novo Dia Lobotiando. Tem mais algum outro lugar que você usa o Lobotiando ou não? É, aí depois, depois eu vou contar para vocês isso aí tudo. O Lobotiando vem da coluna do jornal O Dia, né, que antes era Bom Dia, agora virou O Dia, mudei de jornal. E teríamos que inventar também um nome para a coluna. E o Tiago Moreira, entramos no consenso e criamos o Lobotiando. E é isso. E a coluna especificamente sobre o quê? A coluna fala do cotidiano de João Bonlevade, fala de sociedade, falamos de política, falamos fofoca, falamos aqui as opiniões do Fabiano Loboti sobre nossa cidade. É isso. Bom, você teve a trajetória. A gente teve conversando um pouco antes aí, você me contou um pouco dessa sua história. Sim. E é uma história até interessante. É, sim. E ela tem um início já de criança, né, lá com o famoso ping-pong. Ping-pong do programa Carlos Moreira, muitos anos atrás. A minha mãe ouvia muito, né, Carlos? E então eu, quando criança, ia nos shows que tinha por toda a cidade e acabei me aproximando do Carlos, né, como criança ainda. Eu fui crescendo no ano de 2001, quando o Carlos fez a campanha, acabei aparecendo e ele me viu lá em 2001. Em 2002 me convidou para mim trabalhar na prefeitura. E eu trabalhei na prefeitura durante cinco anos. E 2005, 2006, fui mandado embora pelo Carlos Moreira, porque estava aprontando, né, como diz o outro, aprontando demais, saía demais, queria só baladas e acabava chegando tarde, no índio. Coisa de menino novo, né? Passaram-se 20 anos, hoje está aqui o Fabiano Lobotti, que vem desta época. Em 2006 eu fui para Vitória, morei lá na Serra. Durante cinco anos, morei na casa da minha tia, Cida, Trindade. E lá eu fui trabalhar no hospital Dóris Silva e acabei me envolvendo também com política. Trabalhei com algumas pessoas fazendo campanha, Magno Malta, Vandinho Leite. Essas pessoas são de lá do Espírito Santo. Acabei pegando o tchan deles de lá, uma coisa diferente, foi um modelo diferente daqui. de fazer política. E em 2010 eu voltei para João Levarte, fui trabalhar na escola Sebrac Tech, onde eu encontrei um amigo, né, de antes, lá do tempo da prefeitura ainda. Esse amigo tinha um sonho de ser vereador. Eu fui, falei para ele, eu só apoio você, sem você deixar eu fazer a sua campanha. E assim foi feito. Nós fizemos a campanha dele e foi eleito. Depois de quatro eleições, eu sei que ele estava tentando, e ele foi eleito e aí eu voltei para o meio político de João Levarte. Em 2011, esse amigo como vereador me trouxe para a Câmara. Eu vim trabalhar com o gestor Guilherme Nasser, que era o presidente na época. E fiquei dois anos, né, na Câmara, trabalhando com Guilherme, né, na Câmara. Após isso, tivemos uma reunião com o então presidente Djalma Bárcio, que já mudou, e Djalma me convidou para eu ir trabalhar com ele. Fiquei com o Djalma durante quatro anos, né, ele foi presidente da Câmara durante quatro anos. E mandatos diferentes, né? Mandatos diferentes, né, porque não pode ser junto, né? Não pode ser junto. E o Djalma fez um acordo comigo, né, e para eu continuar na Câmara, eu terei que apoiar ele. E assim foi feito. O Djalma, na eleição de 2011, ele foi o oitavo vereador mais votado. Nas eleições onde a gente apoiou ele, ele passou para o terceiro mais votado. Acho que é 1.233 votos. Uma coisa assim, 1.226. Foi o terceiro vereador mais votado, então... Foi quando deu o gol do Doró ou o gol do Thiago Titor? Isso, o Thiago Titor, a explosão do Thiago foi em 2011, né? O Thiago entrou junto comigo aqui na Câmara, não foi isso? Eu acho que foi a explosão do Doró foi em 2009, foi em 2009, 10 e 11, e 12 saiu. Eu já tinha passado isso. O Titor foi o vereador mais votado de novo nessa eleição onde eu estava apoiando Djalma. Fizou uma campanha linda para Djalma na cidade inteira. E com ele fiquei durante 4 anos aqui na Câmara. Até que eu conheci o Léris Pontes. E cara parceiro, gente boa demais. Acabou a minha parceria com o vereador Djalma Bastos e eu vim trabalhar com o Léris Pontes. E acabei ficando na assessoria de comunicação com o Léris durante esses dois anos. E nesses dois anos que veio essa explosão, Fabiano Lobote, Loboteando. E hoje nós estamos com 12 patrocinadores da página de Facebook, Instagram e cada dia mais, né? Você virou um digital influencer. Digital influencer, eu nunca pensei nisso. Com as suas lives. Com as minhas lives. Esse é um, com essa coisa triste que teve aí com a Covid, né? Que tempo que está tendo. Começou a moda das lives. E eu comecei a fazer. A primeira live deu 300 e poucas pessoas. Segunda, 600. Terceiro, 800. Na quarta live eu estava batendo 1.500 pessoas e só subindo, subindo. Sei que hoje nós, acho que nós já fizemos umas 10 lives. Mas é uma média de público de 4 a 5 mil pessoas. É muita gente. E eu estou muito feliz. Obrigado, João Moevade. Muito feliz mesmo. E o jornal, a notícia fez uma matéria comigo. Onde me chamaram de rei das lives. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessa. E a gente anda pelas ruas, as pessoas olhando para a cara da gente. É muito interessante. E é isso. Estamos no hino. Hoje, a mudança que talvez aconteça. As mulheres foram reeleitas com a sua ajuda, com a sua coordenação de campanha. Até onde eu sei, não é isso? Sim. E não se sabe ainda a definição, pelo menos nessa data que nós estamos fazendo a gravação. Pode ser que quando o vídeo estiver no ar, alguém já saiba quem poderá ser o presidente da Câmara. Sim. Mas, e aí, a sua vida daqui para frente em relação à Câmara? Vai continuar com o Léris? Na verdade, eu recebi outro convite. De um patamão, de outro, como eu vou dizer, de outro parâmetro. E eu estou vendo ainda, provavelmente eu não devo continuar na Câmara, mas, a gente está junto com o Léris. Eu ainda faço parte do grupo Léris Fontes. O Léris é diferente de Cixete. Ele vira um amigo. E a gente tem uma equipe muito boa, tem a Sheila, a Denise, a própria Cida, irmã dele. Todos fazem parte dessa equipe. E a gente trabalha bem e juntos deu certo. Mas, a Câmara, eu acho que já tem oito anos que eu estou aqui. Acho que chegou no limite. Acho que eu tenho que dar um passo a mais. Acho que está na hora de, como diz você, do boom, né? Vamos ver o que dá. Você falou que, quando criança, tinha uma ligação quase, quase não, afetiva, né? Em função da sua idade, tem a idade, criança ainda. E o programa Ping Pong. O programa Ping Pong do Carlos Moreira. Obviamente, o Carlos Moreira. Aí, ele te trouxe, te levou para junto dele. Você teve com ele durante um tempo. Depois, depois, você resolveu. aprontou alguns, como você mesmo acabou de dizer. Nossa Senhora, aprontei demais. E aí, ele se viu no direito, ou sei lá o que aconteceu, de se despesar. Isso. E hoje, essa relação, como é que está? A relação com o Carlos sempre foi muito boa. Né? Eu acho que as pessoas têm uma ideia diferente do que é a minha amizade com o Carlos. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que poderia ter usado mais a minha pessoa, no sentido bom da palavra. Ele me achou um pouco de fora desses governos. Eu acho que poderia doar mais. Mas, portanto, há um ano atrás, há um ano já, eu venho com outro formato de fazer política. Eu tinha uma política muito de ataque. Hoje eu sou mais passivo. Hoje eu sei compreender o outro, se é contra ou se é a favor. A gente trabalha, igual eu fiz na campanha de Lélis Pontes, a gente trabalha no candidato. A gente foca no candidato e esquece os outros. Eu quero saber dos outros. A gente foca naquele candidato ali. E antes, eu ficava, como se diz, eu ficava criticando o trabalho de outros. Hoje em dia, eu já faço uma outra linha. As suas lives são basicamente, a partir do momento que você é um digital influencer, traduzindo, seria um influenciador digital. Sim, sim. E, obviamente, um influenciador digital está levando, como o próprio nome diz, influência. O que é que normalmente você leva para o seu público que te acompanha, para você arrebanhar tanta gente para te acompanhar? As pessoas querem saber do que eu acho de acontecimentos aqui em João Levante. São aleatórios? Fico até lisonjeado por isso. Eu não sabia que eu era tal. E as pessoas me viam tanto. E eles querem saber da minha opinião sobre alguns assuntos aqui em João Levante. Sobre política, reclama de prefeitura. E falam sobre praça, que foi feita, não sei onde, aquilo foi feito. Peguem calçamento. É uma coisa mais... O meu canal do Facebook, ele virou uma coisa mais de reclamar, de pedir ajuda. As pessoas pedem muita ajuda lá. Fabiano, olha aqui por minha rua, entendeu? E eu falo ao vivo, aquele tanto de gente acaba tendo repercussão e o governo acaba fazendo. É assim que acontece. Por aí vai. E vários patrocinadores também, né? E a gente faz sorteio de brinde. Eu não sei se essa entrevista vai ao ar antes do dia 10, mas no dia 10, agora de dezembro, nós temos a live Lobotiano de Bombelos, nós vamos ter mais de 30 prêmios, 30 brindes. Então, deve estar na live umas 4 mil pessoas, você pode ter certeza. Viu, gente? Dia 10, Facebook, 19h30, live Lobotiano. Vou falar sobre presença da Câmara. Vou falar sobre lições 2019. 2020, né? 2020. 2020, vou falar como nós chegamos, como o Lelis Ponto chegou a ser o vereador mais votado, João Levade, e vou falar sobre isso. Beleza, vou estar lá acompanhando para ver todas aquelas opiniões que você vai estar colocando, acho que vai ser uma coisa bastante interessante, como eu. Eu vi até agora, eu vi uma live. Eu fico me vendo, depois eu me divirto, morro de rir, tem hora que eu passo um pouquinho dos limites, mas já foi feito, porque é feito ao vivo, não tem como cortar, então saiu ali e por aí vai. Aquela pessoa que está lá na live, sou eu mesmo. Claro, claro, direta opinião, direta objetiva e vou falar também do Fabiano 2021. Aguardo que vem novidade por aí e é coisa boa para todos nós e todo mundo vai gostar. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Fabiano Lobote, está em todas as redes sociais, Instagram, YouTube. YouTube eu não tenho ainda, mas a gente está planejando passar por YouTube também. Mas por enquanto no Facebook e no Instagram e eu tenho pouco seguidor no Instagram, eu tenho mais no Facebook, por isso que eu faço as lives no Facebook. Gente, me segue aí, Fabiano Lobote, o arroba Fabiano Lobote, que a gente tem que aumentar o número de seguidores lá. Bom, eu estou aqui atrás das câmeras, exatamente em função da pandemia, para que te deixasse um pouco mais à vontade para poder colocar, porque esse negócio de máscara é bom, é necessário, mas infelizmente atrapalha muito. Felizmente é chato, mas fazer o quê? Mas quero te agradecer, se você quer colocar mais alguma coisa para o seu público aí, para o pessoal que acompanha, o seu dia a dia, você tem tanta gente lá e o 4 mil que te acompanha ao vivo. É, ao vivo, é aí depois. É, ao vivo, é aí depois. Eu quero agradecer a população de João Levardi por esse 2020 maravilhoso, agradecer a cada um que abriu a sua porta, a porta da sua casa, do seu estabelecimento, que recebeu a gente com a equipe Lelis Pontes, nós estávamos todos de máscara, mas fomos na casa dos outros, agradecer a todo mundo que ouviu o meu pedido dos votos para o Lelis. E é isso aí, continue acompanhando a gente nas lives Loboteando, nas plataformas digitais facebook, instagram, um abraço especial ao pessoal da Tinec, pessoal do CFC Mariana, pizzaria Magalito e o Março, tá, alugueles de máquinas, tá bom? É isso aí. Um abraço. Ah não, é, colchões, carneirinhos, acabou de fechar comigo hoje. Mais um patrocinador. Um abraço a todos vocês, até dia 10, live Loboteando, com todas as novidades do Fabiano Lobote, tudo tim-tim, putin-tim para vocês. Venha aí Loboteando 2021, me aguardo. Tchau. 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 Tchau.